E aí, pessoal, beleza? Oi, gente! Tudo bem? Como é que eu fiz? A brincadeira de hoje é muito maldita. É, pra me fuder, como sempre. Todo mundo tem um crush. Até mais... Eu tenho vários, confesso. Você só não pode ter foto pra não estragar os esquemas. Né? É, tem que manter a integridade. Tem que preservar a imagem do barco. E a brincadeira hoje é o quê? A gente vai ter que mandar um áudio pro nosso crush. Sendo o quê? Tem 14 papeizinhos aqui dentro dessas piris, chica, fotozinha. Nesse negócio. Nesse negócio. E a gente vai ter que encaixar a palavra que vai ser sorteada nesse áudio de WhatsApp. Nossa, vamos fuder nossa vida e perder nosso crush. Pode começar normal. Quer que eu comece? Não, eu acho que eu gostaria que você comece. Tá bom. Vou mandar pro meu crush que já está salvo no seu lado da Tati. E aí, beleza? Como que você tá? Então, é... Olha só, eu recebi umas nudes suas... E eu tô um pouco chateado, porque falaram... você falou pra mim que você só mandava nudes pra mim. E eu acabei recebendo nudes suas que você não tinha mandado pra mim. Entendeu? E cara... E cara... Tipo... Eu tô com uma coceira, depois que eu me relacionei com você... Eu não sei o que aconteceu, porque eu estou com uma coceira. Entendeu? Eu espero que você não tenha feito nada comigo. Tá? Eu não sei porquê. Se o seu pé encostou no meu, eu estou com frieiras. Não sei o que... Desculpa, eu tô rindo de nervoso, porque... Eu tô rindo de nervoso, porque... É... Aquele dia você fez a chuca e jogou no chão do meu banheiro. Eu não sei se eu pisei e me deu frieiras. Eu não sei o que aconteceu, mas... Eu não tô nada bem, tá? Não sei se são meus ferormônios. Desculpa, não é ferormônios, é ferormônio. Se estão muito altos. Quê? A minha salsicha está inflamada. Não sei o que você fez com a minha salsicha, mas... A minha espada está vermelha, tá? E tchau. Você acabou com a minha vida! Eu não acabei com nada, galera. Nossa, eu só pegou as palavras ruins. E tava tudo aqui dentro, eu fui pegando. Bicho, eu tô chorando. Isso é maravilhoso. Nossa, o Rodrigo não vai nunca mais falar... Não fala o nome dele, né? Ah, perdão. Agora é a sua vez. Cadê o seu celular? Caiu aqui na hora do que eu comecei a rir muito. Nossa, eu fiquei toda cagada. Oi, amor, tudo bem? Boa tarde, como você tá? Olha só, deixa eu falar uma coisa. Pode esperar. Já perdeu! Já perdeu! Segura que eu vou usar essa. Mas é que eu não posso rir, tem que ficar na hora do lado dele. Olha, não pode rir, ele vai catar. Pera aí. Uma caturha. Sai do meu lado, diabo, é que eu não consigo gravar. Vai. Vai. Tem que usar a puta. Oi, amor, tudo bem? Boa tarde, como você tá? Deixa eu falar uma coisa pra você. Você vem pra cá final de semana que vem mesmo? Porque o que eu queria fazer? Eu queria te pegar lá no aeroporto e a gente dá uma volta, fazer uma coisa diferente. Aí tem um restaurante que eu queria te levar pra comer em Itanema e que toca o ritmo da gachanga. E eu sei, eu tô rindo porque eu pensei que assim, ah, ele não vai querer. E vai ter um especial buji e tal e o que, e aí? Eu sei que você vive reclamando que a gente não come japonês porque eu não gosto de comer peixe. E lá é legal porque assim, tem de tudo, entendeu? Tem japonês e também tem... Ah, tem de tudo. Cara, você tem uma noção? Tem até paçoca. Até paçoca tem no bafão. Então, amor, no bafão não, perdão, no restaurante. Então, amor, salsicha. Ai, desculpa, eu tô rindo porque eu tô chapada. Mas é isso, o que você acha? Você acha que seria legal? Porque da última vez que... E aí a gente, sei lá, a gente pode depois dar uma esticadinha aí pro motel porque da última vez que me deixou tão arrombada. Que eu queria repetir, entendeu? A dose. Tô morrendo de saudade de você. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você acha que seria legal se eu fizesse uma pílula pra mim de fita VHS? Porque eu tava querendo fazer uma roupa com material mais alternativa, entendeu? Porque como essa época do ano aqui no Rio é muita humildade. Ai, desculpa, amor, eu não sei por que eu tô assim, eu acho que eu tô nervoso, eu tô ansioso, porque eu tô com saudade. É isso, ó, fica com medo, eu te adoro muito, muito, muito. Não vejo a gente ver. Tá bom, é isso. Fica com medo, qual coisa você me chama aqui? Tô noteado, tá? Não vejo. Ai, bicho. Ai, que trash. O meu foi pior. Nossa, foi. O meu tinha frio, desce terço, meu. Você saiu muitas comidas no meu lugar. Você tá vendo? Muitas comidas no seu. Você viu que eu falei de restaurante? Super combinou. Eu agarei. Fiquei muito feliz. Eu só não tinha agatanga. Toca a gente, agar. Ai, gente, é isso aí. Ai, tá. Curta. Comente. Compartilhe. Se inscreva no nosso canal. Deixa o seu joinha, é muito importante pra gente, tá? A gente quer chegar a 100 mil, a gente quer expandir a nossa família, a gente quer ganhar a plaquinha do YouTube. E é isso, gente. É isso, gente. Beijo, beijo, beijo. E até o próximo vídeo, cara. Mua. Mua. Mua.